Malta, como é das 5 e tal? 5 e 25 o de Faro, na Tivala. Bem, é uma dupla. Malta, os vídeos da manhã estava de lado, desculpem lá. Ah, não é isso. 56, 66. Ai! Ai, fiquei cansada. Quantas? 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 66 e 53. É que ainda vai passar o outro para lá. Como é que foi, Tess? Tu és pressão? Hein? Com problema, Tess? Para mim, não correu muito bem, não. Os dois, não foi? Não correu bem, os dois mais? É. Não, é que não está na hora ainda. Não pode, não está na hora. Não é que não é assim que meia ainda, acho. Quando aquela coisa fica a ver, quer dizer que passa para lá, para Faro. Então já está a ver? Pois, estava vermelho, agora já está a ver. Agora já está a ver. Às vezes é ao contrário, para dizer que o comboio é que nem quer ver. Então quer dizer que está a ver? Então quer dizer que está a ver? O verde é a colocar dos carros. É? Não, não, não. Eu sei que já tive uma vez que... Então eu sei dessas coisas. É. Se estiver vermelho é que não comboio aí. Não, vermelho já não. É quando está a verde. Isto não é como aos smartphones. Se estava vermelho... Isto não é como aos smartphones. É sério? É que já te vejo aqui há tanto tempo. Não é quanto a vermelha, os carros param. O vermelho o quê? Os smartphones. Sim, é verdade. Está a verde e a baixa. 66 e 53. Uma dupla. Vem já. Estou com dois. Viste? A gente está com dois. É normal, não é? Agora, não. Ah, agora, espera porque agora... A gente está a ver... Ah, pá. Ainda não... É melhor não saberem dessas coisas. Eu comi... Eu, eu, eu... Se não fosse... Se não percebi, olha, sei disso. Não, não. Tu não andaste comboio? O filme é que só fica vermelho. Quando o combo passar, queres ver, quando passar está vermelho. Vou dizer melhor, agora vinha o combo, se aquele que tivesse vermelho não passava, tinha que estar vermelho. Sim, já aconteceu. O combo é parado, aliás, com as salas abertas, tinha que ter o sinal daquela área. Então, difícil? Nem vai atender, mas não pode, não é? Mas não pode pôr, não é? Não, então se foi um chão alcatruado, não pode pôr, não pode pôr, não pode pôr, não pode pôr. Parece que está a desertar. Não, ainda não foi alcatruado. Se tivesse era diferente, mãe, acho que isso está. Não é que vão tirar, quando está alcatruado é preto. Já, já. Não é que eles estão fazendo isto agora no de fora. Não, ainda não fizeram. Vão fazer no de fora? Não é fazer na minha, porque na terra. Sabe o que é o caminho de ferro todo? Então, é tudo. Então, eles também é a fazenda aqui. Aí, eu vou passar, eu vou passar. Mas agora estou ali, eu vou dar o vídeo e não está aqui. A ver se calhar é um modo bom. Se calhar como hoje é, vocês estão. Se calhar. Agora, os vídeos têm que estar com a câmera ao lado, de manhã. Maldo, como é que passou para falar de manhã? Aquilo devia ter sido atrasado das 9h34, ou um novo. Porque antes já passava com dois, mas só que depois não passou. Não sei se vinha atrasado, olha, não sei. Se na próxima for assim, outra vez, na próxima sexta, é assim. Já faltam duas semanas para acabar a escola, acaba dia 17. É esta, que já acabou, a para a semana e a outra. Vem, vem, vem. Sozinha. Sozinha. Sessenta e quatro. É o segredito e quatro. Até amanhã.